Todos esperavam o Messias, todos aguardaram que viria este Messias O Messias, chamado de Machia Machia quer dizer fugido, aquele que é consagrado Porque Meler, o Davi, o rei Davi, quando ele veio à terra Ele deixou o Renato dizendo que viria outro para tomar posse do seu Renato E todos aguardaram